As divulgações das campanhas do Servas Serviço Voluntário de Assistência Social vão ser amplificadas no interior de Minas Gerais. O motivo é que a Amirti, Associação Mineira de Rádio e Televisão, firmou um convênio com o Servas para divulgar gratuitamente todo o trabalho de assistência da entidade do governo estadual. Atualmente, o Servas tem diversas campanhas e uma delas vai ser veiculada imediatamente, como explica a presidente do Servas, Carolina Pimentel. Nós estamos na rua com uma campanha do calor humano, uma campanha que a gente realiza anualmente, de arrecadação de agasalhos, cobertores, tudo aquilo de roupas e acessórios de frio que a gente puder receber de doação. A gente já está na rua com uma série de locais, de pontos de recolhimento e no final desse recolhimento a gente entrega para as instituições de acolhimento do Estado. Então, abrigos, asilos, abrigos para pessoas em situação de rua, todos eles recebem esse material. Então, estar na rua, quem puder doar, vai ser de ótimo grado para a gente. Caminhões com doações chegam diariamente para promover essa ação. O convênio vai permitir que o Servas divulgue suas campanhas em mais de 400 emissoras de rádios e TVs de todas as regiões de Minas Gerais. A presidente do Servas fala da importância da assinatura desse termo de cooperação. É uma oportunidade muito importante para o Servas, essa parceria com a Amirti. Sem dúvida, os nossos projetos, as nossas campanhas vão ser muito melhor divulgadas e vai ter um alcance muito maior com essa parceria. O presidente da Amirti, Mairin Kipinto de Aguiar Júnior, explica por que a Amirti decidiu retomar esse convênio. O convênio é uma contrapartida que as emissoras de rádio e televisão tem com a sociedade de Minas, que é levar para essa população as campanhas que são tão importantes para a sociedade. Campanha do gasalho, campanha de enchentes. Então, é uma forma das emissoras de rádio e televisão terem a contrapartida social no município. Esse convênio é importante por causa dessa força. Além disso, atualmente, o Servas conta com 13 projetos e campanhas.